Mas eu acho que tinha que vir um... Como é que chama o dono do UFC? Dana White. Tinha que vir o Dana White, um novo Dana White, e fazer a Olimpíada Mutante. E aí, é esteroides, anabolizados, tudo liberado. E, mano, porra, é cara saltando 18 metros em altura, é gente correndo 100 metros a 5 segundos. É, porra, imagina, cara, imagina. Mas aí, o esporte convencional é hippies, tá ligado, né? Que é hippies, esporte convencional. É pay-per-view, cara. Ah, mas aí cada um com seus problemas. Pay-per-view torando, tu não ia querer ver? Porra, e agora? Vamos ver o ucraniano, o Aris Loves. 280 quilos de puro, porra, de puro ômega Lul. E ele levanta meia tonelada, pá. É que tá, Galo. O cara levanta um... Mas o ponto é exatamente esse, velho. Não é? O ponto é que já é assim, velho. Já é assim, mas todo mundo... Mas podia ser mais, velho. Podia ser mais, velho. Ué, se já é assim, podia ser mais, velho. Cara, imagina quanto um cara não consegue saltar a distância full esteroides, Michel. Você não tem essa curiosidade? Tipo assim, o ser humano... Mas a gente não... Mas a gente já tá no fumo. Será que a gente já não pula uns 20 metros? Será que a gente não pula uns 20 metros à distância? Será que não? Tá achando que é o quê? Uma novela mutante. É o rei, cara. É o rei, cara. Cara, será que nós não faz... Ó, o Usain Bolt, ele faz 100 metros em 8 segundos? 9, 8 e meio? 9.1, eu acho. 9.1, quase 8, não é? Será que não dá pra baixar pra uns 5? 10.1, eu acho. 11.1, eu acho. 11.1, eu acho.